Olá pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje vamos tentar fazer um doce de leite caseiro. Hoje estou gravando de noite de novo e estou vendo uns vídeos aqui no YouTube e eu estou com uma vontade muito louca de comer doce. Aí eu, olhando os vídeos, eu vi essa receita de doce de leite e eu vim tentar fazer aqui com vocês. Eu vi essa receita no canal O Dono da Cozinha, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Aí nessa receita ela vai uma xícara de leite em pó, meia xícara de água quente e uma xícara de açúcar. Eu estou usando o açúcar cristal. Aqui nessa parte a gente vai dissolver esse leite em pó. É importante dissolver o leite em pó 100%, então mexe bem. Se você não tiver um fuê, o garfo também dá certo. Pronto, o leite em pó já está dissolvido, agora a gente vai reservar. E numa frigideira vamos fazer um caramelo com esse açúcar. Então, como sempre, estou usando aqui a minha frigideira guerreira. Aí com ela seca vamos colocar o açúcar. E vamos ir mexendo até virar um caramelo. Essa parte demora mais um pouquinho, mas o caramelo vai chegar. E não, a gente não vai precisar colocar água, é só o açúcar mesmo. O açúcar já está derretendo. E sempre importante, prestar atenção no fogo para não queimar o caramelo. E sempre mexendo também. Pronto, aqui já está o caramelo pronto. Agora vamos colocar o leite em pó de salveio. Essa parte aqui é mais importante, sempre ir mexendo. Não desiste porque vai dar certo. Sempre o caramelo dá uma empelotada, assim. Mas é só você mexer bem que ele vai dissolver. E o seu doce de leite vai estar pronto. Pronto, já está todo lisinho o nosso doce de leite. Pronto, não tem mais nenhuma pelotinha. É só você mexer bastante que vai dissolver. E como vocês podem ver, eu derrubei um pouquinho no fogão, né? Porque eu sou um pouco estabanado. Mas está tudo bem. Agora nesse ponto, que ele está desgrudando bastante, já está todo dissolvido, tudo lisinho. A gente desliga o fogo e terminou a receita. Se você deixar mais tempo, ele vai endurecer e vai virar aquelas balas de doce de leite. O que fica muito bom também. Mas a intenção desse vídeo é deixar ele bem cremoso. E agora a gente vai reservar ele e esperar esfriar para poder experimentar. Está pronto o nosso doce de leite. Agora eu vou tampar o pote e vou esperar esfriar um pouco. Aqui está o nosso doce de leite. Ele já esfriou. O meu ficou bem consistente. Não dá para perceber, né? Fica bem consistente. Mas ele não endureceu. Não virou aquela bala. Essa é a consistência dele. Ele está muito saboroso. Só avisando, se quiser fazer com o leite mesmo de caixinha, pode fazer. Não precisa ser leite em pó. Aí se você deixar menos tempo, ele vai ficar mais cremoso. Sim, ele fica bem saboroso. Mas eu não recomendaria fazer esse doce de leite para rechear bolo. Esse doce de leite mesmo é mais voltado para comer de colher. Quando você quer um doce. Aí sim pode fazer esse. Para rechear bolo, não. Você pode conservar ele na geladeira. Eu diria até uma semana. Mas aqui, provavelmente amanhã já não vai ter mais nada. É um jeito rápido e fácil de fazer oce de leite. Quando você tiver vontade. E fica bem saboroso mesmo. Eu pretendo fazer mais vídeos nesse estilo de doce rápido para fazer. E também vai ter mais vídeos de doce de leite. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E eu vou ficando por aqui. Então até o próximo vídeo. Tchau!